Olá pessoal, tudo bem? Em 1891, com a morte da Madame Blavatsky, a briga pelo poder na sociedade teosófica fica mais braba. De um lado, nós temos o Coronel Alcott, na presidência da Sociedade Teosófica com sede em Adiar. Do outro lado, nós temos o William George, vice-presidente da Sociedade Teosófica com sede em Adiar e presidente da Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos da América. O pau está quebrando entre eles. Há uma briga intestina pelo poder. E para apimentar mais ainda essa briga, um dos grandes vestres da grande fraternidade branca vai entrar em jogo, o mestre Mória. William George vai dizer que está batendo papo com o mestre Mória e está recebendo cartas precipitadas, escritas pelo mestre Mória e carimbadas com o seu cinete. Essas cartas vão provocar um grande alvoroço. A teosofista inglesa, Annie Besson, vai dizer o seguinte é a Madame Blavatsky lá no outro mundo precipitando as cartas para o George. Ela então vai ficar do lado do George. Mas o Alcott, macaco velho, ele sabia que essas cartas eram fraudulentas. Esse cinete no qual o Mória carimbava as suas cartas, ele havia mandado fazer para a Madame Blavatsky muitos anos antes lá no Punjab e dado para ela de presente. Esse cinete depois desapareceu e agora surgiu, não se sabe como, nas mãos do seu rival. O Alcott entra em contato com o George e fala Olha, cara, você não pode falar isso aí. Acho bom você parar com esse negócio dessas cartas que você está dizendo que são assinadas pelo Mória. E o George vai dizer para ele Olha, se você não ficar quieto aí, eu vou jogar no ventilador essa história dos cinetes. Então o pau está quebrando entre eles. Bom, o George vai entrar em contrato com a Annie Bessam, a teósofa inglesa, e vai fofocar o negócio mais ainda. E vai dizer para ela o seguinte, Olha, o Alcott quer te envenenar, ele quer te matar. Porque a Annie Bessam também tinha o interesse político de ser presidente da sociedade teosófica. Tanto que depois da morte do Alcott, em 1907, é ela que vai assumir a presidência. Mas até então, ela está como uma grande teósofa e que está apoiando o George. Então eles partem para a Índia e dão uma pressionada para o Alcott largar o osso. Mas o Alcott era um cara muito tarimbado, acostumado com o jogo do poder dentro da sociedade teosófica. E ele conduz a coisa muito bem e os dois são obrigados a retornarem aos seus países e o Alcott permanecer lá no poder. O pau continua a quebrar entre eles. E o Alcott vai dizer o seguinte, Recebi uma carta do Moria também, me dizendo o seguinte, Você deve ficar no cargo. O Moria mudou de ideia. Aí o George vai dizer, Recebi uma carta do mestre Kutumi. O mestre Kutumi está me recomendando para eu ir até Adiar e destituir o Alcott do poder e tomar o lugar do Alcott, porque eu sou o vice-presidente. Então nem o pessoal da Grande Fraternidade Branca estavam se entendendo. Estava havendo um conflito também lá nas altas esferas do poder da teosofia. E o pau estava quebrando. Enquanto isso, a imprensa caía de porrete em cima do pessoal da teosofia, narrando com detalhes humorísticos toda essa briga entre os humanos e esses super-humanos que são os mestres da Grande Fraternidade Branca. O Alcott, então, entra em contato com a Anne Bessa, entra em contato com o George e fala, olha, nós temos que chegar num acordo porque essa briga está prejudicando todo mundo e prejudicando principalmente a sociedade teosófica. Isso aí nós temos que entrar num acordo. Antes disso, a Anne Bessa havia passado para o lado do Alcott. O Alcott, então, sentiu-se poderoso com esse apoio. A Anne Bessa larga o William George, vai para o lado do Alcott e diz que as cartas do George são fraudulentas. Então, o Alcott se sente mais poderoso, chama, então, o George para conversar e fala, vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes. Nós três aqui fazemos as pazes. Você volta a ser vice-presidente, porque ele havia destituído o George da vice-presidência. Você volta à vice-presidência. E a Anne Bessa vai dizer que você não falsificou carta de Mahatma nenhum, que essas cartas não foram fraudulentas, e o que ocorreu foi um equívoco psíquico seu. E assim eles combinaram. E assim foi feito. O William George volta a vice-presidente. A Anne Bessa diz que, na verdade, as cartas não eram fraudulentas, mas houve um equívoco psíquico do George. E as coisas vão seguindo-se mais ou menos bem. Em 1896, o William George, infelizmente, vai falecer aos 44 anos. Ele era muito doente. Pelas fotos, não dá para a gente achar que ele era um homem muito doente, porque era um homem muito bonito, muito vistoso. Mas ele tinha doente. Provavelmente, era a doença de chagas que ele havia contraído numa das suas visitas à América do Sul. Então ele estava muito doente. A doença de chagas é uma doença danada, provoca uma série de alterações cardíacas, intestinais. E na época, o tratamento também deixava muito a desejar. O tratamento de apoio a essas complicações da doença de chagas. Ele acaba falecendo bem jovem. Então, o seu lugar na sociedade teosófica dos Estados Unidos da América vai ser preenchido pela Chinley, pela Caterine Chinley, que nós não falamos ainda aqui no canal, mas nós iremos falar. E dentro de alguns anos, em 1907, o Ocult também vai falecer. E quem vai assumir o seu lugar será a Anne Bessa. Então é muito interessante que nós vamos ter duas mulheres comandando a sociedade teosófica. As duas sociedades teosóficas mais poderosas. A de Adyar, lá na Índia, agora a Anne Bessa, e lá nos Estados Unidos da América, a Caterine Chinley. O espiritualismo, pessoal, o espiritualismo moderno, foi muito generoso com as mulheres, principalmente a teosofia. O espiritualismo moderno, principalmente a teosofia, abriu as portas do poder para as mulheres. Esse poder que elas só iriam alcançar na sociedade maior, muitas décadas depois, a sociedade teosófica e outros movimentos espiritualistas também franquearam os postos máximo de poder às mulheres. Então é um negócio que a gente sempre tem que ressaltar. Depois dessas brigas todas que houve entre o coronel Walt, a Anne Bessa e o George, os devotos dos três passaram a dizer o seguinte, olha, o que houve foi apenas rusgas, pequeninas escaramuças aqui e acolá. Mas esses três teósofos foram pessoas que seguiram os preceitos da teosofia. Foram teósofos na sua mais perfeita acepção do termo. Eram pessoas genuinamente imbuídas de seguir os ideais de fraternidade, de igualdade, que regem a sociedade teosófica. Desde o final do século XX, começaram a chegar lá na sociedade teosófica de Adiar cartas escritas por vários teosofistas de vários lugares do mundo, inclusive aqui do Brasil, solicitando uma reabilitação do William George. A sociedade teosófica lá em Adiar faz umas concessões ali, umas concessões acolá, e vai enrolando o pessoal que está pedindo essa reabilitação. Isso é águas passadas, vamos deixar isso para lá, isso já não tem mais nenhuma importância, pertence ao passado, mas o pessoal que admira o George lê os seus livros com bastante fervor quer uma reabilitação do William George. Eles querem que a sociedade teosófica diga que o William George era um cara bacana, que ele foi um teósofo exemplar, que seus escritos estavam cheios de verdade, e que ele nunca falsificou carta de Mahatma a coisa nenhuma. A sociedade teosófica vai enrolando e vai empurrando com a barriga. Esse pessoal quer principalmente que a sociedade teosófica diga que o William George, o que é verdade, ao lado de Helena Blavatsky e do coronel Opt, deram em setembro de 1875, início à grande aventura da teosofia. Eles estão certos nessa sua busca de reconhecimento por parte da sociedade teosófica lá em Adiar. Os mestres da Grande Fraternidade Branca não se manifestaram mais sobre esses litígios. Nenhuma cartinha a mais foi precipitada sobre esses cripopós. Aguardemos. os mestres da Grande Fraternidade Branca eram alguns edificinos para projetar